Oliveira, que taça bonita, né? A Libertadores está presente hoje, né, do Amador? Grande expectativa, Zé da Bola atual campeão, mais uma grande chance de estar na final e a expectativa é a melhor nesse grande estádio aqui em Goiabeiras. Temos aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 campeões e o último campeão, Zé da Bola. É, foi uma grande final na última edição e eles vêm com mais um, sede de mais uma grande, está disputando uma grande final aí, eu tenho certeza, Laporte, que os times estão preparados e hoje será mais um grande jogo aqui para os grandes fãs do futebol Amador Capixaba, a Libertadores do Amador mais uma vez fazendo história e o Giro Esportivo fazendo história no futebol Amador e no esporte Capixaba como sempre. Oliveira, vamos fazer o seguinte, o Arp já pediu passagem, né? Vamos dar aí o destaque agora para ele, o voz de ouro da TV e do Giro Esportivo, Éder Barbosa, que vai narrar esse jogo com emoção, meu amigo. Muito bem, obrigado Oliveira, obrigado Márcio Laporte, falamos ao vivo aqui da Arena Hi-Fi em Goiabeiras Vitória e hoje um grande jogo, semifinal, é a Copa Metropolitana 2022, o segundo jogo, semifinal, Zé da Bola e União Jucu. Essa é a Copa Metropolitana 2022, a bola já está rolando por aqui, a bola sai com o Zé da Bola. A jogada é com o Vandinho, de pé trocado, manda na área, cruzamento, procura lá na direita, era o Diego! É a União Jucu no ataque, bola levantada na área, passou por todo mundo, não passou pelo Rodrigo! Gol! União Jucu! Rodrigo! União Jucu agora tem um! Zé da Bola, Zé da Bola, Oliveira! É um grande cruzamento, fez o dever de casa, deslocou o goleiro ali, um belo gol de cabeça aí do zagueiro, do time do União Jucu aí, e agora o Zé da Bola vai ter que correr atrás do resultado aí, Éder. Tem falta, está marcado e tem pênalti! Pênalti marcado! Autorizou, vem Feijão, pra bola, caminhou, paradinha, bateu, gol! Zé da Bola, Feijão, Feijão, camisa 14! É aqui pela esquerda, Gerson na bola, autorizado, vem Gerson, bate pro gol, bate direto, bom! A defesa do Alain, vai sobrar, gol! Gol! Zé da Bola, Diego Neves, ele matador, mandou pro fundo do gol! A equipe do Zé da Bola na vantagem, vai pra cima da equipe do União Jucu, olha a equipe do Zé da Bola, bate pro gol! Gol! Zé da Bola, Rian! Zé da Bola, três! União Jucu, um Oliveira, não dá nem pra respirar! É, um grande equipe, a gente tava falando isso, tava massacrando aqui no ataque, buscando a todo custo o gol, e a gente viu a qualidade do jogador Diego, né? Você vê a jogada do início, você vê uma bola quebrada, um belo domínio, um belo gol, mostrando a qualidade desse time do Zé da Bola, e vem forte aí, buscando a final, hein? E jogando no contra-ataque, qualquer oportunidade, aumenta esse placar, e aí resolve a parada por aqui, mas o União Jucu não tá morto não! Vem pro gol! União Jucu! Navinha! Agora a Zé da Bola tem três, União Jucu tem dois, Oliveira! É, eu tinha acabado de falar do Navinha, né? Um jogador decisivo, já muito conhecido no futset, no futebol amador aí, chegou o gol e agora vai buscar de todo custo ali, fazer esse gol de empate e virar o jogo aí, ou agora o União Jucu melhor na partida. Tá pressionado! Vem mais uma vez, bola na área, vem o União Jucu, vai fazer... Gol! União Jucu! Agora no placar, Zé da Bola, três, União Jucu, também três, Oliveira! Agora vem o Chitão, de calcanhar, vem o União Jucu, vai fazer... Gol! União Jucu! Gol! Impressionante! Vira, 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 vira o jogo por aqui! União Jucu! Depois de tá perdendo três a um! Impressionante são as coisas que acontecem no futebol! E mais uma vez, uma nova história tá sendo escrita por aqui! Termina o jogo! Num grande espetáculo aqui em Goiabeiras! Num grande jogo! Num jogo de sete gols por aqui! Tá na final a equipe do União Jucu! Na grande final da Copa Metropolitana 2022! Dia 18 de setembro! Domingão, 10 da manhã, no Engenheiro Araripe! Claro, você já é o nosso convidado para essa grande final da Copa Metropolitana! Obrigado Oliveira, valeu! Uma boa noite a todos! Obrigado a todos que nos prestigiaram até esse horário aí! A todos os torcedores, a todas as equipes, a equipe de arbitragem! Todos um belo espetáculo aqui! Mais uma vez, mostrando a força do nosso futebol amador! Povo aí de Viana, um grande abraço a todos! Um grande abraço a todos, Zé da Bola! E vamos junto agora para a final! Boa noite a todos! Fiquem com Deus! Valeu, valeu! Obrigado Lula Porte com as imagens no campo de jogo! Márcio Laporte! Toda a nossa equipe com Elton Assunção, Arroz e Assunção! Em mais uma grande transmissão do canal Giro Esportivo no YouTube! Avisa para geral que dia 18 tem a grande final da Copa Metropolitana 2022! Grande abraço a todos! Um bom final de semana que vem aí! Novo encontro marcado dia 18 no Engenheiro Araripe! 10 da manhã! Quem esteve aqui presente viu o jogo que foi um jogo de muitos voos! Uma bela partida das duas equipes! E graças a Deus soubemos aproveitar as oportunidades melhores e saímos vitoriosos da partida!